A política brasileira, que é o Estado, os partidos políticos no Brasil, eles praticamente não existem. Nós não temos, inclusive, uma tradição de partido nacional. Quais partidos hoje, o senhor acha que tem alguma vocação para se tornarem entidades nacionais? Hoje, os grandes partidos todos são de São Paulo. A partir de São Paulo, nos Estados, eles funcionam quase como registradores de candidatos nas eleições. Do PMDB de São Paulo, nasceu o PSB e o PMDB era o que era em São Paulo. O PT é um partido também que nasceu em São Paulo. Do PMDB nasceu o PSDB, PSDB no caso. PSDB, perdão. PSDB. E assim, se nós estudarmos cada um deles, nós vamos verificar que a origem é uma origem estadual.